O que é a estrada mais comprida, o que légua tão tirã? Ai, se eu tivesse anda, ainda hoje eu via anda. Quando o sol tostou as folhas e bebeu o riachão, Fui em teu juazeiro pra fazer uma oração. Tô cortando o estropeado, o mais alegre o coração. Padre em si, soube o minha prece, vem chover no meu sertão. O que é a estrada mais comprida, o que légua tão tirã? Ai, se eu tivesse asa, ainda hoje eu via anda. Varei mais de vinte serras, de alpercada e pé no chão. Mesmo assim, com mim da farta, pra chegar no meu rincão. Trago um terço pra dar as dores, pra rei mundo, violão. E pra ela, e pra ela, trago eu e o coração. Tchau. Tchau. Tchau.